Afinal, o que faz o enfermeiro dentro do SAMU 192? Como entrar no SAMU? Como atuar? Quais as principais habilidades? Quais os procedimentos? Sou o professor Jajá e nesse vídeo eu vou te ensinar como que o enfermeiro atua dentro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Por isso, fica até o final desse vídeo, não perde nenhum detalhe, tudo bem? Seja bem-vindo ao Descomplica Enfermagem! Gostaria de início agradecer ao professor Ivo Salles pelo convite. Estou lisonjeado em poder estar fazendo aqui essa participação neste canal que eu tenho um apreço e admiração enorme. Não apenas ao canal, mas ao dono dele, né professor Ivo Salles? Tamo junto, meu querido. Uma das grandes perguntas que nós recebemos quase todos os dias é... Professor Jajá, como que entra dentro do SAMU 192? Eu quero que você entenda o seguinte. Existe a possibilidade do SAMU do Serviço ser tanto estadual como municipal. Por exemplo, o SAMU 192 Ceará, há três anos atrás, teve uma regionalização, ou seja, ele é estadual. Mas dentro do nosso estado, nós temos também o SAMU Fortaleza, o SAMU Fó, que ele é o quê? Municipal. Então, em relação a isso, eu quero que você entenda o seguinte. Vai depender de cada serviço. Você pode realizar um processo seletivo por concurso, um processo seletivo, uma seleção simplificada. Pode realizar uma prova teórica, uma prova prática, uma análise de currículo. Então, isso, para você entrar no serviço, vai depender do processo seletivo de cada serviço. Mas o que eu quero que você entenda? Que você esteja preparado para poder atuar dentro desse serviço. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, pessoal, ele é um serviço que acontece fora dos ambientes hospitalares. Ou seja, é no atendimento pré-hospitalar. Onde é esse atendimento pré-hospitalar? A atuação do SAMU é na via pública, dentro da residência, dentro da lanchonete, dentro da farmácia, certo? Então, é no atendimento pré-hospitalar. Não é fixo dentro de um serviço hospitalar, não. É fora do hospital, na rua, tá, pessoal? Então, esse é o local de execução de atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do SAMU, tá? Onde que o enfermeiro vai atuar dentro do SAMU? Existem dois tipos de ambulância no serviço hoje. O suporte básico de vida e o suporte avançado de vida. O suporte básico de vida é composto por técnico de enfermagem e condutor socoísta. Não é aí onde o enfermeiro vai atuar, tá bom? É dentro do suporte avançado de vida. É isso mesmo. Dentro do suporte avançado. Professor Jajá, e qual a diferença? Pessoal, o suporte avançado de vida, ele vai atender pacientes graves. Pacientes com risco iminente de morte. É aquele paciente que sofre um trauma na cabeça, que tem um sangramento pelo ouvido. É aquele paciente que tá infartando, que tá tendo um ataque cardíaco. Aquele paciente que tá tendo um AVC, tá tendo um derrame dentro da cabeça, tá? É um paciente politraumatizado, ou seja, paciente que sofre uma queda de moto, que tem diversas fraturas, que tem uma hemorragia ensanguinante, uma hemorragia que não para por nada. Esse paciente é o paciente perfil do suporte avançado de vida. E o suporte avançado de vida é composto por enfermeiro, por profissional médico e por condutor soporísta. Então essa é a grande diferença do suporte avançado de vida para o suporte básico. E o que o enfermeiro vai fazer dentro do suporte avançado de vida? Como que ele vai atuar, pessoal? Um dos pontos que eu vou iniciar aqui é a realização do checklist. O que é isso? Checklist não é nada mais nada menos você entrar dentro do seu plantão e entender que você precisa saber de qual salteado, como é um ditado aqui cearense, do que está tendo dentro da sua ambulância, dentro da sua unidade de suporte. Quantos medicamentos tem, como que estão os insumos, como que estão os equipamentos, o teu desfibrilador, teu ventilador mecânico, tua bomba de infusão, se está tudo operante, se está tudo funcionante. Já pensou? Tu foi acionado, o enfermeiro do SAMU, tua equipe de suporte avançado foi acionada por uma queda de moto. Chega na via pública e está o paciente lá precisando de uma via aérea, de uma intubação. Aí o médico solicita o laringoscópico, o equipamento para poder fazer a intubação. E aí quando você chega e está sem pilha. Cara, você não fez o seu checklist correto. Você não chegou no seu plantão e fez o checklist. Então, o checklist é um dos pontos importantes na atuação do enfermeiro. Outro ponto importantíssimo são os procedimentos. O enfermeiro vai realizar os procedimentos básicos de enfermagem. Sinais vitais, acesso venoso periférico, monitorização multiparamétrica. Mas eu quero que você entenda que o enfermeiro também vai realizar procedimentos invasivos, procedimentos avançados, que vai fazer com que esse paciente, ele viva. Como assim, professor Jajá? Todos os procedimentos que eu vou te falar agora são regulamentados por resoluções do nosso Conselho Federal de Enfermagem, pelo COFEM. Que procedimentos são esses que eu estou falando? Já ouviu falar em descompressão por agulha a um paciente que tem pneumotórax? O que é isso, professor Jajá? É o teu paciente que sofreu um trauma no tórax e está lá ar ou sangue dentro desse tórax e não está fazendo com que ele respire direito. Aí você vai lá com uma agulha no local certo e fura para descomprimir o tórax desse paciente. Você sabia que você pode realizar isso como enfermeiro, como enfermeira? Você sabia que você pode desfibrilar o teu paciente, enfermeira, enfermeiro? Você pode pegar as pás do teu desfibrilador no paciente que está com parada cardiorrespiratória, ou seja, o coração dele está parado. Você vai lá e choca o teu paciente. Outro procedimento. Ah, não consegui ir lá fazer um acesso venoso periférico. O paciente está convulsionando. Ah, diversos minutos, professor. Não consigo fazer o acesso. Você tem acesso intraóssio na tua ambulância? Aqui no SAMU 192 Ceará a gente já tem disponível nas viaturas. Você pode ser treinado, realizar todos esses procedimentos, inclusive o acesso intraóssio. O paciente está lá precisando respirar, não está conseguindo respirar. O teu médico não conseguiu entubar. Tem dispositivos supraglóticos na tua viatura? Dispositivo supraglótico, pessoal, é um dispositivo, uma máscara, que vai na garganta do teu paciente e faz com que ele ventile por meio desse dispositivo. Você, enfermeiro, você, enfermeiro, pode realizar esses dispositivos. E aí, meu lindo, minha linda, você sabia dessas dicas? Não, peraí. Você não sabia dessas dicas? Se você gostou das dicas, deixa o like, tá? Fortalece o canal, o YouTube reconhece que outros profissionais, outras pessoas vão precisar dessas dicas também. Então, deixa o like aí pra gente, tá? Outro ponto da atuação do enfermeiro no SAMU, pessoal, é o transporte. Como que eu vou transportar esse paciente? Como que o enfermeiro garante um bom transporte? Peguei o meu paciente em cena, fiz tudo o que eu precisava fazer por ele e tenho que levar para um hospital, um hospital de referência. Eu tenho que garantir que o transporte seja feito de forma segura, correta, atento às principais intercorrências durante o transporte. Por que eu falo transporte? Porque o enfermeiro, pessoal, o suporte avançado de vida no SAMU, realiza também muitas transferências interhospitalares e transferências longas, de 300, 400 quilômetros. Isso é a realidade aqui, tá? Do SAMU Ceará. Então, você tem que entender que sim, é um dos pontos também da atuação do enfermeiro dentro do serviço. Outro ponto na atuação do enfermeiro, e que eu acho isso importantíssimo, tá? São as principais habilidades que esse enfermeiro precisa ter, que essa enfermeira precisa ter. Se tu não tiver essa habilidade, conhecimento técnico-científico, o que você está fazendo, meu santo? Vai estudar. O enfermeiro, ele precisa ter conhecimento técnico-científico, ter evidência científica do seu lado, para poder você executar a intervenção da melhor forma para o teu paciente. Outro ponto importante, outra habilidade importante, é a habilidade da liderança, da gestão. O enfermeiro, ele é formado para liderar, para gerenciar crises, certo? Então, essa é a habilidade que o enfermeiro precisa ter também para atuar dentro do serviço. Outra habilidade que eu acho que é uma das mais fundamentais, relacionamento interpessoal. Cara, se tu não conseguir ter um bom relacionamento entre a tua equipe, repensa tudo que você está fazendo. Você tem que ter um bom relacionamento. Você tem que fazer com que a sua intervenção, dentro dos seus colegas de trabalho, seja o mais leve, o mais tranquilo possível. Outra habilidade que eu julgo ser importantíssima, é você ter raciocínio crítico e clínico, mediante as principais emergências. Entenda, o teu paciente não escolheu ser paciente, mas você, você escolheu ser enfermeira do SAMU. Entende, você precisa ter todas essas habilidades para poder atuar como enfermeiro, como enfermeira do SAMU. Você já ouviu falar na Central de Regulação às Urgências? Central de Regulação às Urgências é um dos componentes do SAMU 192. Pessoal, a Central de Regulação às Urgências, ou a CRU, que a gente chama, ela é o cérebro do SAMU. Ela que ordena todo o processo de intervenção, de ocorrências, de transferências. Você sabia disso, meu lindo? Minha linda, não sabia? Faz o seguinte, deixa aqui nos comentários assim, Professor Jajá, eu quero saber mais sobre Central de Regulação às Urgências. Eu quero saber sobre CRU. Coloca aí os nossos comentários, que a depender aí do quantitativo de comentários, Professor Ivo Salles me convida de novo para vir aqui. Eu prometo que eu mesmo venho fazer esse vídeo aqui para vocês. Então, de uma forma resumida, a gente viu aqui hoje como que a gente entra no serviço, vai depender do processo seletivo, se é estadual, se é municipal, como atuar, onde que a gente atua, onde que o enfermeiro atua no suporte avançado de vida. Vimos como em relação a checklist, vimos quais os principais procedimentos que o enfermeiro pode realizar, em relação aos cuidados do transporte desse teu paciente grave. E vimos também, pessoal, sobre as principais habilidades que esse enfermeiro precisa ter para poder atuar dentro do SAMU 192. E aí, pessoal, gostou do vídeo? Gostou do conteúdo? Fez sentido? Te ajudou de alguma forma? Se sim, deixa eu te pedir um favorzinho. Clica aqui no botão de gostei, tá? Se inscreve, tá onde? Se inscreve no canal, vem fazer parte da família Descomplica Enfermagem. Compartilha com aquele teu amigo, com aquela tua amiga, que tem o sonho de fazer parte do SAMU 192. Sou o Professor Jajá. Meu Insta tá aqui na descrição do vídeo, tá? Me segue lá, pra poder acompanhar todos os conteúdos lá da nossa rede social. E, ó, você que é amante da urgência e emergência, aqui do ladinho tá aqui uma playlist dos principais vídeos, de todos os vídeos, na verdade, do canal sobre urgência e emergência. Vai lá, ó, maratona o Descomplica Enfermagem, isso vai fazer uma diferença enorme na tua vida, tá bom? Forte abraço e fique com Deus!